Olá, nós somos da imobiliária Cláudia Pérez, quero te mostrar uma casa bem no centro da cidade. Vem conhecer, tô de rosa, outubro rosa, nada melhor que a prevenção do outubro rosa é morar na praia. O bom da praia é morar aqui. Vem conhecer essa casa. O bom da praia é morar aqui. O bom da praia é morar aqui.